Olá, meu povo! Olha só, vamos lá. O casal se separou. A mãe, vamos supor, a mãe, tá? Nesse caso aqui. Ela colocou o filho na escola, mas tá passando por dificuldade, não tá pagando a escola, a escola tá... E a escola entrou com uma ação de cobrança, cobrar ali as mensalidades que ela tá devendo. Só que não entrou só contra ela, entrou contra o esposo também, o ex-esposo, na verdade, o pai da criança, que tá lá, vivendo a vida dele. E aí ele acontece e fala, olha só, você não pode me colocar nessa ação de cobrança porque eu não tô no seu contrato. Não foi eu que coloquei o meu filho aí, foi ela. Ela que tem que estar na ação de cobrança, não tem legitimidade passiva aí. Eu não faço parte dessa relação jurídica, do contrato de vocês. O que o judiciário julgou foi o seguinte, o STJ, a execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de filhos do casal pode ser redirecionada ao outro consorte, ainda que não esteja nominado nos instrumentos particulares que deram origem à dívida. Então, meu amigo, não adianta. Você também, mesmo não assinando aquelas responsabilidades lá no contrato, os contratos particulares relacionados à sua filha, e aí você pode levar isso pra tudo, né? Pra escola de dança, pro judô, pro hipismo, pro que for. Vai entrar. E aí é uma legitimidade, eu acho que isso aqui é até um... justiça. Eu acho que isso aqui é justiça. Vou deixar aqui pras mães de plantão, que estão passando por isso, infelizmente, é o que acontece, né? Não adianta. Vou deixar aqui pras mães de plantão, sim, com muito orgulho, tá? Mães de plantão, vou deixar aqui pra vocês lerem e entenderem. Então, quando estiver lá sendo cobrada, fala, olha, não se esqueça de colocar lá o bonitão também, porque ele também tem um pedaço dessa dívida aí, ele também tem que pagar. Paz, me perdoem, mas vou ter que colocar, tá bom? Dessa maneira, desculpe aí a todos, mas vou deixar aqui na descrição, tá bom, pessoal? Um grande abraço, compartilhe, se inscreve no nosso canal, fique conosco, até mais, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho